Pessoal, agora eu vou fazer o exercício 6 da página 105, tá? Eu já tinha começado a fazer, gravei um vídeo, mas não deu certo, então, vou refazer de novo. Então, aqui no primeiro ângulo, no ângulo A, a primeira coisa que nós vamos fazer é um segmento de reta. Então, vou traçar um segmento de reta. Traçei o segmento de reta, eu vou pegar uma abertura aqui do meu compasso e eu vou fazer um ângulo, tá? Então, faço o ângulo aqui. Fiz o ângulo, não, fiz um arco aqui no meu ângulo. Aqui nesse meu segmento de reta, coloco a pontinha do compasso no vértice da reta, da semirreta, e faço um arco. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu compasso e eu vou medir a abertura do meu ângulo. Medir a abertura do meu ângulo. O arco, ele tá passando aqui, ó, na semirreta. Então, eu coloco a pontinha aqui e eu vou traçar o arco. Vocês vão ver que esse arco, ele vai cruzar aqui com o outro. Esse ponto onde vai cruzar o outro é onde vocês vão traçar a semirreta. Na B, a mesma coisa, né? Então, faço aqui o meu segmento de reta, pego uma abertura, faço um arco aqui no meu ângulo, faço um arco aqui na minha semirreta. Fiz um arco, pego o compasso, vou medir a abertura do ângulo. Medir a abertura do ângulo, eu vou colocar a pontinha aqui do compasso e vou fazer um arco. Aí, vocês vão ver que vai ter um ponto em comum aqui, tá? Esse ponto em comum é onde eu vou traçar a minha semirreta, tá bom? E aí, eu vou construir um ângulo de mesma medida. Na C, é a mesma coisa. Eu vou traçar aqui a minha semirreta, depois, o que eu vou fazer? Fazer um arco aqui no meu ângulo. Fiz um arco aqui, vou fazer um arco aqui também na minha semirreta. Fiz um arco, o que eu vou fazer? Vou pegar o compasso e vou medir aqui, ó, a abertura do meu ângulo. Medir a abertura do meu ângulo, coloco a pontinha aqui. E, perdão, coloco a pontinha aqui, né? Aqui é o vértice do ângulo. E vou traçar o meu arco. Eu vou ver que vai ter um ponto em comum. Esse ponto em comum é onde eu vou traçar meu outro segmento de reta. E aí, eu vou ter construído um ângulo congruente ao que tá na apostila.